Fala pessoal, Golzaço na área e chegou ao fim a quarta rodada da segunda fase da Série C e o Golzaço vai trazer um super resumo pra vocês. Tem time muito perto do acesso pra Série B e você vai saber agora, hein? Bora lá, começando trazendo os resultados dessa rodada. No sábado tivemos no estádio Frasqueran e Natal um empate entre ABC e Vitória, nada de gols na partida, 0x0, ninguém sorriu, ninguém chorou. Já no domingo tivemos mais três partidas. Pela manhã tivemos em Ribeirão Preto a equipe da Aparecidense fazendo 3x2 na equipe da casa e seguindo com o sonho de conseguir o acesso pra Série B. Já o Botafogo perdeu a chance de disparar e de chegar bem próximo ao acesso. Também tivemos na Curuzu em Belém a equipe da casa do Paysandu conquistando seus três primeiros pontos na segunda fase da Série C. Bateu a equipe do Figueirense por um tento a zero e chegou aos três pontos da competição. Já o Figueira segue brigando por vaga no G2 do grupo. E fechando a rodada tivemos um empate por 3x3 entre Mirasol e Volta Redonda, jogo esse disputado na cidade de Mirasol. E com isso temos a seguinte classificação da segunda fase da Série C. No grupo B temos a equipe do Mirasol na liderança com oito pontos ganhos, pode garantir o acesso na próxima rodada e pra isso basta apenas vencer a sua partida que o Mirasol está na Série B. Na segunda colocação aparece a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto com seis pontos, as duas equipes paulistas bem próximas do acesso. O terceiro colocado é a equipe da Aparecidense, tem quatro pontos ganhos, assim como o Voltaço e Volta Redonda também tem quatro pontos. Já no grupo C temos a liderança com a equipe do ABC de Natal, tem oito pontos e joga a próxima rodada precisando apenas vencer pra conseguir o acesso sem depender de ninguém. A segunda colocação é do Figueirense, tem seis pontos e também pode garantir o acesso já na próxima rodada. A terceira colocação é da equipe do Vitória da Bahia, tem cinco pontos, precisa vencer pra seguir com chances, pra se aproximar do acesso. E o Lanterna é o Pai Sandu, tem apenas três pontos e precisa vencer aí as duas partidas pra conseguir brigar, pra conseguir ter chances e conseguir o acesso. A próxima rodada acontece já no próximo final de semana. Em Aparecida de Goiânia teremos no sábado às 15h a Aparecidense contra a Volta Redonda. Quem perder aí fica fora, fica sem chances de conseguir o acesso. Já quem ganhar entra na briga de vez com o Botafogo de Ribeirão Preto e com a equipe do Mirasol. Também teremos no sábado ABC e Pai Sandu, jogo no Frasqueirão. Uma vitória da equipe Alvinegra já garante o acesso, já o Pai Sandu precisa vencer pra continuar com chances. No domingo teremos no estádio Barradão, 16h, vitória contra o Figueirense. O Vitória precisa vencer pra ultrapassar o próprio Figueirense e se aproximar do acesso. Já o Figueira pode conseguir o acesso vencendo o Vitória e também torcendo pelo empate no mínimo da equipe do ABC contra o Pai Sandu. Na segunda-feira, o último jogo da rodada, teremos em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Mirasol. Quem ganhar aí consegue o acesso pra Série B, jogaço no estádio Santa Cruz. O Gozaço vai seguir acompanhando a Série C em todas as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Faça suas apostas aí hein, quem vai subir e quem vai ficar mais um ano pelo caminho.